pode fazer um teste aqui de novo né com vanda aqui na fazenda do agro município fazenda vitória né é interessante que a tesourinha de poda alta corta na altura bem razoável vou afastar aqui um pouquinho mas pera aí vai lá é essa daí vamos ver com essa mais grossa aí nós trouxemos aqui 222 tesoura não é pra fazer o teste essa primeira baixa um pouquinho a ponta para a gente ver vanda pode ser qualquer um que você quiser só para fazer a demonstração é uma altura razoável que consegue pegar só afastar mais um pouquinho para ver e pelo menos por enquanto está funcionando razoável levando é que bom e aí e aí e aí e aí